A TV Hotel está aqui com o Luciele Marques, ela é show manager da Equipo Hotel e ela vai falar um pouquinho em relação quais foram as inovações que vocês trouxeram para Equipo Hotel esse ano. Bom, esse ano nós estamos com alguns espaços de inovação. Alguns já foram feitos ano passado, nós demos continuidade porque realmente foi um sucesso. E esse ano nós estamos com a área de acessibilidade universal, o espaço Equipo Hotel Acessibilidade Universal, que é justamente para mostrar para o hoteleiro que com o desenho universal ele vai conseguir atingir uma gama muito maior de público. Hoje nós temos no Brasil um hotel que é totalmente acessível, que é o Campo do Sonho e o Parque do Sonho em Socorro. A taxa de ocupação deles hoje é de em torno de 90% ao ano. Geralmente 20% a mais do que dos hotéis que nós temos informações. Nós temos uma outra área que nós tínhamos as ilhas do conhecimento no ano passado, uma ilha. Esse ano nós duplicamos, nós fizemos uma ilha do conhecimento para a área de hortelaria e uma outra para a área de food service, que é um dos setores que nós estamos sentindo uma necessidade de crescimento. Nós trouxemos também esse ano, os compradores do futuro, me desculpe, é uma ação que a gente está fazendo com a INB Morumbi. Então é uma universidade, são os alunos que estão para formar da universidade. Nós trouxemos, são 60 alunos, eu acho, ao todos, durante esses dias. Eles estão fazendo um trabalho de visita à feira guiada, isso quer dizer, eles têm um encontro com o empresário para entender como é que funciona. Eles passam por diferentes áreas de conteúdo da feira, onde eles recebem um carimbo de participação. E depois eles vão receber um certificado, nós vamos fazer um evento depois da feira, para entregar esse certificado para esses estudantes. Isso nós queremos mostrar que o estudante é o comprador do futuro e que geralmente ele é mais visto nas feiras. Mas é porque o expositor acaba tratando mal e eles também chegam de uma forma que não é apropriada. Então aqui a gente está querendo mudar isso. Então essa foi uma das ações novas para esse ano. Nós temos também... Vocês também tiveram alguns ambientes, como o Hotel Modelo, o Spa Conceito e o Motel Design. O que você agrega em relação à feira e como você analisou essas ações que vocês fizeram desses projetos? Bom, por exemplo, o terceiro Motel Design. A B Motéis foi uma entidade que praticamente foi criada dentro da Equipe Hotel há três anos atrás. E ela vem crescendo junto com a feira. Então é um parceiro muito, muito forte, muito presente. E hoje eles trazem em torno de 3.500 motéis para a feira, para visitar a feira. No universo de 5.000 motéis. É um número considerável, né? Considerável, considerável. E de um consumo, um turnover de produtos enorme, que a gente não tem ideia. O Hotel Modelo, esse ano, pela primeira vez na feira, foi uma experiência de você ter vários espaços de um hotel e ter uma visita guiada para falar de cada espaço, de cada produto que está ali, o porquê de estar ali. E o Spa Conceito? E o Spa Conceito é para mostrar para o hoteleiro que mesmo ele tendo um espaço pequeno, ele pode ter um espaço de convivência, um espaço de lazer, de relax, que é uma experiência diferente para dentro do hotel. Com todas as ações que vocês fizeram, Luciela, qual a expectativa de vocês em relação ao público? Vai manter aquela média de 60 mil pessoas visitando? Como é que você analisa o público que está visitando? Não, a gente acredita que vai ficar em torno de 55 mil a 60 mil visitantes. Essa é a nossa expectativa. Mas a minha intenção não é crescer essa visitação e sim qualificá-la cada vez mais. E para isso nós estamos fazendo caravanas de compradores. Nós estamos trazendo mais de 15 caravanas esse ano, paga pela Equipotel. Nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae, que nós estamos fazendo uma ação bem diferenciada esse ano. Eles estão com 20 missões vindas do país inteiro. Nós temos missões vindas de Rondônia, Uraima, Sul do Brasil, Paraíba. E o que a gente está fazendo diferente e está sendo muito legal esse ano, eles chegam mais cedo, antes da feira abrir. E é feita uma visita guiada com eles, explicando cada espaço, o porquê do espaço de acessibilidade, o porquê de uma área, por exemplo, um Wi-Fi Zone, que é uma área de descanso, onde as pessoas têm um acesso à internet, descansam e ao mesmo tempo eles estão ali interagindo com as mídias sociais. A área do hotel modelo, do spa conceito, do motel design, as ilhas gourmets aqui com os chefes. Então, toda essa interação e todo esse público qualificado que a gente está trazendo, é justamente para trazer uma qualificação melhor e para que os expositores realizem mais negócios. E no próximo ano terá novidades que vocês vão colocar aqui para o hotel, no São Paulo Exo. O porquê razão, o que levou a vocês, o que motivou vocês a tomar essa decisão, depois de muitos anos aqui no INB? Bom, a gente está indo para uma casa melhor, né? Então, é um espaço onde você tem um ar-condicionado, as instalações vão ser praticamente novas, nós vamos praticamente estrear o São Paulo Expo, né? Porque a expectativa é de que ele esteja pronto até abril, maio, né? Então, o hotel vai ser em setembro, então vai ser uma das grandes feiras, né? E a gente está falando em hospitalidade. E hospitalidade é saber receber, né? E bem receber. Então, é por isso que a gente está levando para o São Paulo Expo. E a expectativa é esse mesmo número de expositores, porque lá como o espaço é maior, porque aqui vocês tiveram em torno de 500 marcas representadas. 500 expositores e 1.500 marcas. Vocês pretendem aumentar para o ano que vem? Como é que vocês analisam que vocês estão em casa nova com o espaço maior? Não, o espaço realmente é maior, a expectativa é de um crescimento. Nós não estamos pondo um crescimento muito grande devido até à própria economia, né? Para ver como é que a economia vai responder. Mas a expectativa é de um evento maior do que deste ano. Ok, falo para a TV Hotéis, Luciana Marques, show manager da Equipe Hotel. Muito obrigada.